Com a proximidade das legislativas, os candidatos às autárquicas de 11 de outubro tiveram apenas duas semanas para convencerem o eleitorado da região. Um escrutínio onde o propósito era eleger os presidentes de Câmara e vereadores, bem como os representantes para as Assembleias Municipais e Assembleias de Frequesia. O último sufragio estava aberto à participação de quase 369 mil cidadãos da Beira Interior. Em relação a 2005, nos dois distritos inscreveram-se 10 mil novos eleitores, mas diminuiu a afluência às secções de voto. A Sul, em Castelo Branco, quase metade dos votantes ficaram em casa, enquanto que o Sabugal foi o Conselho da Guarda com a abstenção mais alta. Nos dois distritos, o PS leva vantagem em relação ao PSD no número de mandatos, embora o Partido Social Democrata tenha mais câmaras que o PS. A Sul, mudanças apenas na Câmara da Sertã, onde o PSD conquistou a presidência aos socialistas. Já a Norte, o PS recuperou as autarquias de Manteigas e Meda, enquanto que os sociais democratas o fizeram em Vila Nova de Fascoa. Nos restantes municípios, quase todos os presidentes reeleitos se preparam para um último mandato com maioria reforçada. O PSD mantém as presidências absolutas em Vila de Rei, Covilhã, Oleiros e Fundão, e o PS em Penamacor e Danha Nova e Vila Velha de Rodão, garantindo também a presidência de Belmonte. Em Castal Branco, Joaquim Mourão reforçou maioria absoluta, alcançando o número recorde de mandatos, enquanto que na Guarda, o também socialista Joaquim Valente, manteve o número de vereadores. Na Beira Interior Sul, sete autarcas reforçaram as maiorias, seis mantiveram o número de mandatos e cinco viram-nos reforçados. Na Beira Interior Norte, o mapa político é marcado pela diminuição da maioria em cinco conselhos e pelo reforço em quatro deles. Em nove conselhos, os autarcas mantiveram mandatos e em quatro perderam vereadores. Só na Guarda, a presidência aumentou os mandatos. No distrito de Castal Branco, apenas o autarca de Proença Nova não concorria ao último mandato. Em 2013, esperam-se novas caras, ainda que a lei permita candidaturas de até três mandatos numa autarquia diferente.